Sabe de uma coisa? Um dos desenhos que eu mais assistia quando eu era criança é Os Simpsons! É sério, eu ficava horas em frente à televisão assistindo esse desenho. E pra relembrar estes momentos tão nostálgicos, além deste boné que eu adorei, por isso que eu tive que comprá-lo, hoje a gente vai modelar a famosa rosquinha do Homer Simpson, desde a modelagem até a aplicação de materiais, usando recursos da versão R20 do Cinema 4D. Então é muito importante, preste atenção, é muito importante que você esteja usando a versão R20, senão não vai funcionar. Mas antes da gente começar, uma pergunta muito importante. Você quer aprender o Cinema 4D? Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online de Cinema 4D nele. Enquanto a gente faz esse projeto aí, do começo até o final, você vai aprender as funções e ferramentas do Cinema 4D. Propagandas nunca são muito legais nessa parte do vídeo, logo no começo. Então eu volto a falar deste curso depois que este tutorial aqui acabar. Pode ser? Por enquanto vamos fazer essa rosquinha tão gostosa, tão suculenta. Ai, me deu até fome. Vamos nessa. Para começarmos a fazer essa suculenta rosquinha do Homer Simpson, nada melhor do que a gente fazer aqui a forma mais básica. A forma mais básica já existe no Cinema 4D, e pra isso é só você clicar e segurar no cubo azul. E aí você tem a opção aqui de Taurus. O Taurus nada mais é do que um tipo de rosquinha, um tipo de anel, qualquer tipo de superfície que se pareça com isso. Com o Taurus selecionado, no painel de Attributes, a gente vai na aba de Object, e aqui a gente vai mudar esse Ring Radius para 90. Com isso fica muito mais fofinha, e provavelmente muito crocante também. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou criar a cobertura que vai ficar em cima dessa rosquinha. Então, para isso, na parte superior, clica e segura no cubo azul, e dessa vez nós não vamos em Taurus. Nós vamos em Sphere, que é uma bolinha. Com esse Sphere selecionado no painel de Attributes aqui, a gente vai na aba de Object, e nós vamos mudar este Radius para 20. Aí fica uma bolinha bem menorzinha. Do jeito que as coisas estão aqui, eu sei que não está se parecendo nem um pouco com nenhum tipo de cobertura, mas calma que a gente vai chegar lá. Na parte superior, eu vou clicar em MoGraph, e a gente vai em Cloner. E pelo painel de Object, eu vou arrastar este Sphere, que é a nossa bolinha, para cima do Cloner. Então, clica no Sphere, segura e arrasta, e solta em cima do Cloner. Com isso, o Cloner já está duplicando a bolinha. Só que ele está duplicando de um jeito que não é o que nós queremos. Então, com o Cloner selecionado aqui no painel de Object, você vai vir até a parte de baixo no painel de Attributes, na aba de Object. E aqui em Object, nós vamos mudar este Mode, que está como linear. A gente vai colocar Object. O que acontece é o seguinte, o Cloner está fazendo cópias da minha esfera. A minha esfera é a minha bolinha. E quando eu coloco aqui a opção de Mode como Object, eu estou falando para que as cópias da minha esfera, que estão sendo feitas pelo clone, se baseiem por algum objeto. Então, aqui na parte de Object, eu vou clicar nessa setinha aqui. E aí, eu vou clicar simplesmente em cima do nosso Taurus. Pode ser aqui pelo painel de Object, ou pode ser diretamente na tela. Clicou. Pronto. Magicamente, várias bolinhas começam a se espalhar pela superfície da nossa rosquinha. Só que do jeito que está aqui, não está legal ainda. Então, ainda no painel de Attributes, com o Cloner selecionado. Isso é muito importante. Aqui embaixo, eu tenho o Count. Em Count, seria a minha quantidade de bolinhas que vão ficar nessa superfície aí da rosquinha. Então, eu vou colocar aqui 700, para chutar o pau da barraca mesmo. Com isso, o que acontece? Eu tenho tantas bolinhas, mas tantas bolinhas que estão sobre a superfície, que eu não consigo mais enxergar a rosquinha. Mais uma vez, eu volto a repetir e você deve estar pensando, Nossa, não tem nada a ver. O que tem a ver isso aí com a cobertura? Calma, nós vamos chegar lá. Na parte superior, clica e segura nesse botãozinho aí. E você vai clicar em Volume Builder. De novo, clicando e segurando nesse botão, a gente vai agora em Volume Mesher. Então, vamos entender essa estrutura no painel de Object. Nós temos o Taurus, que é a nossa rosquinha, escondida aqui debaixo de tantas bolinhas. O Cloner, que são todas essas bolinhas. E agora, eu tenho o Volume Builder e o Volume Mesher. O que nós vamos fazer é arrastar o Cloner para cima do Volume Builder e depois o Volume Builder para cima do Volume Mesher. Parece meio confuso? Parece. E realmente é, mas vamos lá, confie em mim. Arrasta o Cloner para cima do Volume Builder e o Volume Builder em cima do Volume Mesher. Com isso, o que acontece? O Volume Builder vai pegar todas aquelas maravilhosas bolinhas que a gente tinha e juntar todas elas. Ele une todas elas como se fosse uma nova forma, uma nova estrutura. E aí, o que acontece? O Volume Mesher pega essa estrutura do Volume Builder e transforma em uma coisa que existe uma casca. É como se ele transformasse em um objeto real. O Volume Builder só conecta. E o Volume Mesher faz eles virarem realmente um objeto. Então, aqui a gente já tem uma cobertura muito suculenta. Mas ela está meio estranha, está meio ondulada. Não está muito legal. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, eu vou clicar e segurar neste botão para acessar os modificadores. E aí, eu vou colocar essa opção aqui de Smoothing. Esse Smoothing pelo painel de Object, eu vou jogar ele dentro do Volume Mesher. E aí, você vai perceber. Agora sim, ficou muito mais suave, muito sutil, muito mais suculento. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou limitar toda essa cobertura. Porque a cobertura, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está sendo uma estrutura que está acima da rosquinha. Então, a rosquinha é isso aqui. E a cobertura é tudo isso em cima dela. Nós precisamos fazer com que essa cobertura fique só na parte de cima. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Clica no cubo azul. E com ele aqui, no painelzinho de Objects, com ele selecionado, a gente vai no painel de Attributes. E vamos na aba de Objects. Aqui, eu vou mudar o Size em X para ele ficar um pouco mais largo. Eu vou colocar 300 centímetros. E aqui, no Size em Z, também vou colocar 300. Com isso, nós temos um cubo um pouco mais amassado. Pelo painel de Objects, muita atenção. Nós vamos jogar o cubo dentro do Volume Builder. É só jogar lá. Arrasta o cubo para dentro do Volume Builder. O Volume Builder, você sabe que ele já cria uma estrutura com os objetos que estão dentro dele. Então, dentro dele, nós temos o clone. Esse clone faz um monte de cópias de bolinhas. E eu também tenho o cubo. Esse cubo está se misturando com o conteúdo do cloner e gerando um novo objeto. Tanto é que se você mover aqui, olha que parada louca que acontece. O cubo e o que a gente tem no cloner se transformam em uma coisa só. Só que eu não quero isso. Então, vamos fazer o seguinte. Com o Volume Builder selecionado no painel de Attributes, a gente vai na aba de Objects. E aqui eu vou fazer o seguinte. Está vendo que eu tenho o cubo na lista? Sim, eu estou vendo. Então, se liga só. Do lado eu tenho o Mode. No Mode, ao invés de Union, a gente vai colocar Subtract. Então, agora acontece o seguinte. Se eu mover o cubo, estou com o cubo selecionado pelo painel de Objects, com a ferramenta de movimentação, a gente pode mover pelo eixo Y, que seria a setinha verde. Olha só que legal. Então, ele vai formando ali aquela casca. O que está acontecendo aqui é o seguinte. O clone está formando toda essa casca, toda essa cobertura. E o cubo, por eu ter colocado a opção de Subtract, ou seja, ele está subtraindo, ele está removendo as coisas que eu tenho aqui no Volume Builder a partir do formato do cubo. Então, a estrutura do cubo remove o que eu tenho no cloner, simplesmente por ter colocado a opção de Subtract. Agora, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, isso ficou horrível. Volta. No painel de Objects, eu vou selecionar o Volume Mesher e do lado esquerdo, eu vou clicar neste botão. Esse botão vai transformar o que eu tenho no Volume Mesher em um objeto editável. Ou seja, ele transforma ele como se fosse realmente uma superfície de polígonos. Isso serve para caso a gente queira manipular. Então, é possível vir aqui, de repente, fazer uma seleção no Volume Mesher e mover aqui pedaços dele, mas também, principalmente, para ficar mais leve. Porque antes a gente tinha o cloner dentro do Volume Builder, o Volume Builder dentro do Volume Mesher. Tinha muita coisa. Então, fazendo isso de converter ele para um polígono, fica muito mais leve de trabalhar. As coisas não ficam extremamente pesadas. Agora, nós precisamos criar aquele granuladinho, que na verdade não chega a ser um chocolate granulado. Parece um tipo de confete que fica jogado em cima dessa rosquinha. Então, vamos fazer o seguinte, da parte superior, clica e segura no cubo azul. E a gente vai em Capsule. O Capsule nada mais é do que um tipo de cápsula, um comprimido, vamos dizer assim. E aí, com o Capsule selecionado no painel de Attributes, a gente vai na aba de Object. Lá eu vou mudar o Radius, que seria a largura da cápsula. Eu vou colocar 3. E o Height, que seria a altura. Eu vou colocar 15. Se você se aproximar, olha o granuladinho ali no meio, tão pequenininho. Vamos fazer o seguinte, lá em cima, clica em MoGraph de novo. Em MoGraph a gente vai em Cloner. Clicou em Cloner, o que eu vou fazer? No painel de Object, quase falei errado. No painel de Object, eu vou arrastar o Capsule para dentro do Cloner. Quando eu faço isso, automaticamente ele já duplica. E isso a gente já tinha feito antes, quando a gente também usou o Cloner nesse vídeo logo no comecinho para fazer todas as bolinhas. Com o Cloner selecionado no painel de Attributes, aba de Object aqui no Mode, eu vou trocar novamente para Object, como a gente fez anteriormente. Aqui embaixo em Object, clica na seta preta. E clica aqui em cima no Volume Mesher. Nesse caso, eu não te aconselho a clicar diretamente aqui na tela. Talvez fique meio confuso. Você pode clicar sem querer em algum objeto que você não queira. Então, clica no Volume Mesher aqui, olha. No painel de Object. Com isso, nós temos vários granulados. Vários não, vai. Alguns granulados aí, meio soltinhos, tão solitários. Com o Cloner selecionado, ainda aqui nessas opções do painel de Object, eu vou vir aqui e mudar este Count. O Count eu vou colocar 40 para ter mais granulado. Aqui em cima do Count, você tem essa opção chamada Seed. O que é o Seed? O Seed não é o cara. O Seed, beleza. Não, não é o Seed. Aqui é o seguinte. Aqui é a maneira como esses granulados vão ficar aí em cima dessa superfície. Então, cada vez que você altera o Seed, você tem o quê? Uma maneira diferente como esses granulados ficam. E é uma parada meio dura mesmo. Não tem uma transição, não tem uma animação, não tem nada disso. Aqui, simplesmente, você vai e escolhe um que ficar mais legal com bastante distribuição. Eu acho que, nesse caso, pode ser qualquer uma. Qualquer uma, acho que aqui funcionaria bem, porque ele distribui razoavelmente essas opções. Vou ficar com esse aqui mesmo. Uma vez feito isso, nós já terminamos a rosquinha. Puxa, mas já terminamos? Que triste. Calma. A gente vai para a parte agora de fazer os materiais, para dar uma cor nessa rosquinha. Então, aqui, muita atenção. Quando eu vou fazer essa parte de aplicar os materiais, as texturas, colocar uma cor nos objetos, eu não gosto, sinceramente, eu não gosto muito de fazer isso sem iluminar a cena. O que é iluminar a cena? É criar pontos de luz, onde a gente consiga visualizar melhor o objeto. Então, a partir daqui, eu já tenho toda a minha cena iluminada. Puxa, você não explicou como é que faz isso. Então, realmente, eu não expliquei como é que faz isso. Mas eu tenho um tutorial aqui no canal, onde eu já expliquei como iluminar uma cena. Está aparecendo aí no card. Clica lá, que você pode assistir esse tutorial. Obviamente, não é com uma rosquinha. É com um foguete. Um foguetinho no estilo cartoon. Mas o conceito é o mesmo. Então, o que você aprender lá, você pode aplicar nesta cena. E aí, minha dica é, você não sabe iluminar a cena? Assiste esse tutorial primeiro. Depois, você volta nesse vídeo aqui e continua assistindo a partir deste ponto. Se você já sabe iluminar a cena, ou se você não está nem aí para como que ilumina... Ah, eu não quero saber. Dane-se. Eu não me importo como é que ilumina a cena. Também não tem problema. Você pode continuar assistindo a partir daqui. Eu só iluminei a cena realmente, porque o resultado é mais interessante quando você já tem essa iluminação. Outra coisa que eu vou fazer, além desses pontos de luz, é clicar aqui em Render. Em Render, eu vou clicar nessa opção de Interactive Render Region. E isso eu tenho uma opção, na verdade... Isso não, né? Essa função cria essa caixa, onde eu posso manipular aqui, clicando em cima, na esquerda, na direita ou embaixo. Eu continuo movendo a minha cena, normalmente. Só que essa tela passa a mostrar para mim qual vai ser a visualização final. Então, ao invés de ter que ficar toda hora renderizando, mudo o material, renderiza. Mudo o material, renderiza. Não precisa. Com o Interactive Render Region, a gente já tem a visualização final aí de como é que vai ficar. Então, vamos lá. Na parte de baixo, nós temos a aba de materiais. Aqui eu tenho um materialzinho já, mas ignora ele. Faz de conta que não existe. Aqui eu vou clicar duas vezes para criar um novo material, que inicialmente não é dos mais interessantes. É simplesmente uma bola meio cinza. Quando você clica duas vezes nela, abre-se essa tela, onde você pode configurar este material. E aí o negócio vai ficar da hora. Do lado esquerdo, nós temos várias categorias. Cor, difusão, luminância e assim por diante. Você vai clicar em Color. Quando você clica em Color, do lado direito a gente tem essa opção aqui. Está vendo? Texture. Clica do lado no botãozinho bonitinho. Clica no botãozinho. A gente vai em Gradient. Quando eu tenho Gradient, eu preciso configurar. O que é o Gradient? É um degradê. É uma passagem de uma cor até outra cor. Nesse caso, o padrão do degradê é preto para branco, o que não tem nada a ver. Esse material a gente vai colocar aqui, na base dessa rosquinha. Então, não tem nada a ver preto com branco. Então, a gente vai acessar o degradê para poder fazer modificações. Uma das alternativas é clicar em cima da cor do degradê ou clicar em cima aqui desse botão. Vou clicar no botão, acessei o degradê e agora é hora de configurá-lo. É muito difícil. Degradê... Estou brincando. É muito fácil. O degradê, você tem duas opções. Dois slides de cores. Quando você clica duas vezes sobre cada um deles, enfim, vou clicar duas vezes em cima do preto, você pode vir aqui e escolher uma cor. Na parte de baixo, você escolhe a saturação e na última telinha, você escolhe a iluminação. Então, aqui você pode escolher entre escuro ou claro. Aqui, sem saturação, ou seja, sem a cor muito vibrante ou a cor bastante vibrante. E aqui, entre todas as cores. Nesse caso, eu vou colocar uma corzinha, um tomzinho meio de marrom e vou clicar em OK. Então, agora o nosso degradê vai de marromzinho até branco. Vou clicar duas vezes no slide para escolher a cor branca. Na verdade, eu não vou escolher a cor branca, eu vou escolher outra cor que substituirá a cor branca, mas eu sei que você já entendeu isso. E vou colocar essa corzinha aqui, meio de marromzinho claro, amarelado, sei lá o quê. Vou dar um OK. Então, essa aqui, no caso, são as duas cores que eu vou escolher. Aqui embaixo, eu tenho Type e Turbulence. Nesse Type, eu vou trocar de 2DU para 2DV. Com isso, meu degradê não vai mais da esquerda para a direita, mas ele vai de baixo para cima e embaixo nesse Turbulence. Da hora essa palavra, né? Turbulence. Eu vou colocar aqui 30. O que ele faz? Ele cria uma baguncinha entre as cores do degradê, simbolizando um tipo de fumaça, um tipo de nuvem. Ele faz isso aqui. Então, quanto menos Turbulence, quanto mais Turbulence. Você começa a criar umas coisas meio malucas. 30. Tá bom. Do lado esquerdo, você vai ativar esse botão que corresponde ao Bump e depois você vai clicar em cima de Bump. Feito isso, do lado direito, eu tenho a opção de Texture. Em Texture, eu vou clicar nessa setinha, né? Eu quase falei errado. Estou falando que eu não sou Taki. Eu cliquei aqui nessa setinha e eu vou colocar a opção de Noise. O que o Noise faz? O Noise faz exatamente isso aqui. Uma mistura entre pontos mais pretinhos e pontos mais branquinhos. Só que o Bump causa uma sensação de sombreamento. Então, o Bump vai pegar as partes brancas e vai simular como se fossem partes saltadas, partes que ficam para fora. E as partes pretas são como se fossem partes que ficam para dentro. Aqui eu posso mudar também o Strength, que é a força. Difícil falar isso, né? Strength. E essa força aqui, eu vou colocar o valor de 5. Então, olha só. Olha o que ele faz. No valor aqui, se você colocar zero, ele é neutro. Conforme você aumenta, está vendo? Ele vai intensificando essa sensação. Vamos colocar o Strength 5. Bem bonitinho, bem simples. Não precisa de muita coisa. Feito isso, vamos aplicar este material. Então, para aplicar o material, você tem duas alternativas. A primeira delas é arrastar esse material. Isso mesmo. Clique em cima do material, segure e arrasta. E você pode arrastar em cima do Torus, diretamente no painel de objetos, ou em cima do Torus, diretamente na tela. Poxa, qual você prefere? Eu prefiro mil vezes jogar por aqui, porque eu não me perco. Pelo menos eu sei exatamente o objeto que eu estou jogando. Na tela, eu às vezes não confio muito. Então, clica no material, segura e arrasta. Solta em cima do Torus. Pronto. Quando eu faço isso, percebe-se que ficou realmente uma porcaria? Porque precisa configurar esse material. Então, se liga só. Quando eu jogo o material, ele cria essa tag. Uma tag é um tipo de desenhinho que diz que alguma coisa está acontecendo no objeto ao lado. Então, vamos entender isso. O Torus tem o material aplicado, que é esse. E agora, eu posso clicar neste desenho aqui e configurar aqui embaixo, no painel de Attributes, na aba de Tag, a opção de Projection. Poxa, mas o que é o Projection? Você está explicando muito rápido. Então, eu sei. Mas entende só o seguinte. Vamos entender que todos os objetos que você tem no mundo 3D... Deixa eu só fazer um arquivo bem rápido aqui. Se você tem um cubo, se você tem um cone, se você tem, por exemplo, uma cápsula, todos eles têm uma superfície, certo? Toda a área em volta dele. Então, é por isso que a gente sabe que um cubo é um cubo, porque ele tem bordas mais quadradonas. A cápsula, porque ela tem um certo arredondamento. Um cone, porque ele também tem essa forma. Então, os nossos olhos entendem isso por causa da... Por causa, né? Quase falei tudo errado. Por causa da superfície dos objetos. O que acontece é que, quando você aplica um materialzinho aqui, em qualquer objeto, o que acontece é que o material se adapta à superfície do objeto como se ele fosse um adesivo. Sabe quando você pega um adesivo, por exemplo? Imagina você, tem a sua mesa aí, você pega uma folha sulfite, qualquer tipo de folha, e você cola em cima dessa superfície reta. Beleza? Simples. Agora, imagina que você pega uma bola de futebol e você vai pegar uma folha e tentar cobrir, cobrir de algum jeito que preencha cada espaço. Isso é o projection que a gente está trabalhando nessa parte. Então, quando você clica nessa tag, essa opção de projection, você pode escolher como esse material que a gente acabou de criar vai se colar na superfície dessa rosquinha. Nesse caso, eu acho que uma que combina aqui é a opção de flat. Olha só que legal. O flat faz com que fique uma superfície mais lisa. E olhando com bastante atenção, a gente percebe que a cor mais escura do degradê ficou aqui na parte de baixo e a cor mais clara ficou na parte de cima. Por isso que a gente fez esse degradê, dando uma sensação de que a rosquinha queimou um pouco mais na base. Por isso que ela ficou um pouquinho mais escura. Obviamente, também tem um pouco dessa sensação por conta da iluminação. Mas aí é um outro detalhe. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar um outro materialzinho. Então, aqui embaixo na aba de materiais, eu vou clicar duas vezes para criar um novo material. Só que dessa vez, eu não vou configurar o material para depois aplicar. Como eu já sei que esse material vai ser o do creme gostoso de morango, eu vou simplesmente arrastar esse material e soltar diretamente aqui ou soltar em cima do volume mesher. Vamos lá? Clica, segura e arrasta e solta. Pronto. Então, eu já apliquei. Obviamente, a não ser que fosse um creme de coco, não é o que a gente quer. E originalmente, essa rosquinha tem uma cobertura meio rosada. Então, vamos configurar esse material clicando duas vezes nele igual a gente fez com outro material. A diferença aqui é que do lado esquerdo a gente vai clicar em Color e nós não vamos clicar neste botão e colocar degradê como a gente fez antes. A gente vai simplesmente escolher alguma cor. Então, você pode escolher uma cor, por exemplo, azul. Depois, você pode escolher a intensidade dessa cor e o quanto ela vai ser clara ou escura. Está vendo? Então, você já consegue mudar toda a cor. Nesse caso, eu vou colocar esse tom de rosa, que é um tomzinho bem legalzinho, acho que fica bacana. e vamos continuar configurando estes objetinhos. Então, aqui eu vou vir em Reflectance. Reflectance é a maneira como o objeto, na verdade, um objeto, como o material que a gente tem vai rebater as luzes que vêm sobre ele. Por isso é que eu iluminei a cena antes para depois fazer essa parte dos materiais, porque as luzes fazem toda a diferença na hora de configurar os materiais. Então, aqui em Reflectance, a gente tem opções como Width. Olha só, quanto mais Width, mais branco fica. Então, vamos entender o seguinte. Os materiais, de forma geral, fazem com que a iluminação aconteça de alguma maneira naqueles objetos. E aí, essa opção de Width faz com que o reflexo da luz que rebate no objeto se espalhe mais ou menos nele. Nesse caso, eu vou colocar o Width em 40. De baixo, eu tenho Falloff. O Falloff deixa mais ou menos marcado esses pontos de luz do objeto. Aqui no Falloff, deixa eu colocar uns 40. Eu acho que uns 40 está legal, mas deixa eu diminuir. Acho que o Falloff está meio forte. Vamos colocar uns 25 de Falloff e o Width deixa 40 mesmo. Se eu colocar muito Falloff, ele fica muito marcado. Ele não está muito da hora. Então, entre 20 e 30 de Falloff, acho que 20. 20 está legal, está vendo? Tem um brilhozinho, esse brilho dá uma esfumaçadinha nas bordas. Está bem legalzinho. E aqui embaixo, tem o Specular Strength, que seria a intensidade desse brilho. Então, quanto menor, continua com as mesmas características que a gente escolheu em Width e Falloff, só que você intensifica mais ou menos. Então, nesse Specular, eu vou colocar aqui... Na verdade, só um detalhe muito importante é que tudo isso depende da iluminação que você fez. Então, se você coloca pontos de luz muito próximos, pode ser que você tenha que colocar um Specular menor. Se você coloca pontos de luz mais distantes, tem que colocar um Specular diferente. Então, o material está ligado diretamente com a iluminação. Nesse caso, eu acho que uns 30 está bom. Depende do brilho que você quer colocar nesse creme, para ele ficar bem suculento. Outra coisa, aqui na parte... Ainda em Reflectance, um detalhe muito importante, nós temos essa opção de Edge. Em Edge, eu vou colocar isso aqui, Reflection. Quando a gente fala sobre reflexo, existem duas propriedades muito importantes. A primeira delas é este Default Specular. Isso aqui corresponde ao brilho que o objeto vai rebater conforme tem os pontos de luz. Só que essa propriedade que eu acabei de colocar, que é essa opção de Reflection, é um tipo de sensação como se fosse um espelho. De quanto de reflexo vai existir com relação àquilo. Então, aqui eu tenho duas opções. O Specular. Se eu clico aqui, eu tenho opções aqui embaixo deste brilho, que foi o que a gente já configurou antes. Se eu clico em Layer 1, eu tenho opções desse reflexo que nós podemos trabalhar. E do lado de Layer 1, você tem isso aqui. Essa porcentagem onde você pode escolher o quanto de reflexo ele vai ter. Neste caso, eu acho que 10. 10 está legal. Tem um reflexo bem sutil, mas não é muito. Essa parada aqui não é um metal, não é, sei lá, uma coisa meio agressiva. É um creminho. Então, esse creminho tem um brilho, tem um reflexozinho, mas não é uma coisa muito sem evidente. Só um detalhe muito importante, eu estou fazendo essa parte aqui de reflexo e o meu reflexo só está funcionando bem porque eu já criei um elemento aqui na cena que me ajuda a entender esse reflexo. Mais uma vez, eu reforço. Se você não sabe iluminar a sua cena, vai naquele tutorial que eu comentei que está no card que eu explico essas coisinhas. E por último, mas não menos importante, vamos fazer agora as cores deste granuladinho. Deixa eu só jogar minha cena aqui mais para o meio porque eu quero deixar um negócio agressivo mesmo. Eu quero que essa rosquinha fique gigantesca na tela. Então, eu vou aumentar um pouco mais aqui a área. Deixa eu só virar um pouco mais nesse ângulo e eu acho que está mais interessante. Então, vamos lá. Vou criar mais um material e dessa vez, mas dessa vez, vamos fazer um negócio diferente. No painel de objetos, eu vou deixar o cloner selecionado. E com isso, na parte superior, a gente vai clicar em Moograph, que você já sabe para quem serve. E aqui eu vou em Effector. No Effector, eu vou colocar essa opção de Random. O Random consegue variar a posição aqui desses granulados na tela. É muito importante que você deixe o cloner selecionado para depois ir lá na opção de Moograph, Effector e você escolha algum desses efeitos. Por quê? Porque quando você deixa um cloner selecionado e você clica em algum desses efeitos, ele já associa este efeito ao cloner. E aqui vamos fazer o seguinte. No painel de objetos com o Random selecionado, eu vou clicar aqui embaixo na aba de Attributes e a gente vai na aba de Parameters. Em Parameters, eu vou desativar aqui embaixo o Position, porque o Position varia a posição desses granuladinhos e eu não quero que eles se movam porque eles já estão no local correto. E aqui eu tenho opções como, por exemplo, Rotation. Eu vou ativar o Rotation e vou colocar o valor aqui de RB, que é a rotação em B, para 360. Com isso, ele varia muito mais os granuladinhos. Se você assistiu o tutorial que eu fiz, explicando como é que a gente modelava um sorvete, é o mesmo conceito aqui do granuladinho. Outra coisa, aqui embaixo eu tenho a opção de Color, que seria como que este efeito de Random vai variar as cores. Então, ao invés da opção aqui de Off, eu vou colocar Effect or Color. E automaticamente, é muito simples, automaticamente, esse Random varia as cores. É uma propriedade padrão dele. se você coloca a sua opção de Effect or Color, o Random tem a opção de variar e automaticamente ele varia. Ele coloca várias cores. De baixo, eu tenho Blending Mode. Blending Mode mescla. É a maneira como este Color Mode que a gente colocou de Effect or Color vai se misturar. Então, a gente pode colocar a opção de Edge. E depende. Se você coloca a opção de Default, tem alguns que ficam meio escuros, fica uma coisa meio triste, meio sinistra. Então, você pode colocar Subtract, Edge, vai vendo. Eu acho que o Edge fica legal porque ele coloca várias cores diferentes como realmente é a rosquinha original e também não tem nada muito escuro. Afinal de contas, todos os granuladinhos tem uma cor mais viva, mais alegre. A gente está quase acabando. Respira fundo. Vamos chegar lá. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar mais um material clicando nele duas vezes e vou clicar também para acessar as opções dele. Do lado esquerdo, eu vou em Color. No Color aqui, eu vou clicar nessa opção que eu tenho este Texture. Está vendo? Bem aqui. Texture. Clica aqui. Não vamos colocar Radiant. Não vamos colocar Noise. Nós vamos bem aqui embaixo nessa opção de MoGraph e você vai colocar Color Shader. O que isso faz? Vamos entender essa estrutura rapidamente. Quando você vai e cria um Cloner, o Cloner faz parte lá das opções de MoGraph. O que acontece é que aqui dentro das cores, eu estou colocando este Color Shader que na verdade faz com que este material que eu estou criando simplesmente aceite a modificação de cores que o efeito Random está fazendo. Então, vamos entender isso. O Cloner está no MoGraph. O Random também faz parte do MoGraph. Eu só estou associando a cor deste material com a cor do MoGraph. Parece meio maluco, mas eu sei que você já entendeu isso. Vamos fazer o seguinte agora. Do lado esquerdo aqui, eu não vou mais em Color, eu vou em Reflectance. Reflectance, a gente pode mudar esse Width aqui para um valor por exemplo de 25. E na parte superior, na verdade, na parte superior, nós vamos mudar aqui, vai esse Specular Strength também. Deixa eu colocar ele mais intenso. Eu quero esses granuladinhos com mais brilho. Então, aqui a gente já tem essa diferença. Sem aquelas opções ali, do Reflectance e com as opções deles. Só que esse material não está aplicado no objeto, por isso que a gente não está vendo diferença ainda. Então, eu vou arrastar esse material que a gente acabou de criar e vou soltar em cima do Cloner. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Só para você entender. Quando eu vou e aplico aqui o efeito de Random e eu fui lá e modifiquei as opções para ele ter várias cores, eu só disse isso, para ele ter várias cores. Só que eu queria que os objetos, essas cores dos granulados também tivessem um tipo de reflexo. Eu queria manipular o tipo de brilho que eles iam refletir. Por isso é que eu fui e coloquei nas opções de Color aquele Color Shader. Então, agora nesse Reflectance eu consigo alterar bem bonitinho todos os tipos de brilho que vão ter os granulados. Então, eu posso colocar pouco brilho ou muito brilho. Se quiser, pode até colocar um reflexo, falar com sotaque. Pode colocar um reflexo aqui indo em Edge Reflection Legacy e aí você diminui um pouco a opacidade igual a gente fez antes. Então, os granulados agora têm um tipo de reflexo mas um reflexo bastante sutil. Essa é a maneira da gente fazer essa rosquinha do Homer Simpson e a gente terminou esse tutorial. A verdade é uma só. Depois que você conhece o Cinema 4D não tem mais como você voltar atrás. O link do meu curso online de Cinema 4D está na descrição do vídeo aí embaixo. Nele você vai aprender as principais funções e ferramentas do Cinema 4D enquanto a gente faz esse projeto aí do começo até o final passando por todas as etapas como modelagem iluminação materiais e texturas animação e renderização. Nesse curso você também vai aprender outras coisas como por exemplo como por exemplo falando tudo errado volta como por exemplo iluminação HDRI splines small graph deformadores e também gráfico de velocidade partículas expresso dinâmica e tracking. E para sempre se manter atualizado tem outras coisas também como Volume Builder Fields Materiais Nodes e Voronoi Fracture que são assuntos das versões mais novas. Aprender o Cinema 4D nunca foi tão fácil então conheça mais deste curso online que vai mudar a sua vida clicando no link que está aí embaixo na descrição. E se você não assistiu os outros tutoriais que eu tenho aqui no canal de Cinema 4D não seja apático. Clica aqui em cima no card e aí você pode ir lá para a playlist e lá você assiste todos os tutoriais de Cinema 4D tem muitos tutoriais é sério cada vez está tendo mais e mais e mais vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer aqui nesse canal mas por enquanto clica na playlist e você pode assistir os outros tutoriais. Este vídeo genuíno vai parando por aqui muito obrigado para você que assistiu e não esquece por favor o like dá o like é sério estou implorando por favor dá o like desse vídeo não tá bom isso aí está ficando meio ridículo já né se você puder dar o like vai ser muito legal a gente se vê no próximo vídeo valeu tchau tchau tchau